Bem-vindos ao canal Famosos em Ação. Neste vídeo, você irá conferir algumas atrizes famosas que não têm filhos. Então, clique no botão de gostei, comente e ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Vamos começar falando sobre a talentosa atriz Camila Morgado. Aos 47 anos de idade, ela decidiu congelar seus óvulos aos 38 anos. Mesmo nunca tendo sentido um forte desejo de ser mãe, ela optou por preservar sua capacidade reprodutiva para ter liberdade de decisão sobre a maternidade no futuro. A próxima é a ilustre atriz Vera Holtz, de 69 anos. Ela contou que a maternidade nunca foi interessante em sua vida, e desde pequena. Já falava para sua mãe que não esperasse netos. Patrícia Pilar é uma das grandes atrizes brasileiras, com 59 anos de idade. Ela já se casou duas vezes e quis ter filhos, mas mudou de ideia ao perceber que queria aproveitar mais os amigos, o trabalho e as viagens. Com o tempo, acabou optando por não tê-los. Ana Paula Arósio, também uma grande atriz brasileira, é casada com Henrique Pinheiro e o casal ainda não teve filhos. Aos 45 anos de idade, a atriz expressou seu desejo de ser mãe e afirmou que está deixando nas mãos de Deus essa decisão. A atriz e política brasileira Bette Mendes tem uma carreira brilhante que já dura mais de 50 anos. Atualmente, aos 73 anos de idade, ela não tem filhos. Totia Meireles, de 64 anos, é uma das atrizes que optaram por não ter filhos. Ela nunca quis e afirmou ser muito difícil tomar essa decisão. Em alguns aspectos até mais difícil do que decidir ter filhos. A atriz é casada há 30 anos com o médico Jaime Rabakov. Olivia Araújo, aos 50 anos de idade, também não tem filhos, mas a possibilidade de ser mãe ainda não está totalmente descartada pela artista. A renomada atriz Maria Cláudia foi casada com o escritor Luiz Carlos Maciel e não teve filhos. Atualmente, com 73 anos de idade, ela é casada com o músico André Paixão desde 2011. Giovanna Gold, a atriz baiana que interpretou Zefa na novela Pantanal de 1990, está hoje com 58 anos de idade e não possui filhos. Esperamos que tenha gostado deste vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Não se esqueça de comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos.